Vamos observar aqui os resultados da CCRSA referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Vamos começar aqui, base anual 3T23 para o 3T24, a receita subiu 26,3%, lucro bruto subiu 13%, resultado operacional 17,8% a mais e o lucro subiu 67,8%. Redução aqui na margem bruta, menos 4,11 pp, margem operacional menos 1,92 pp e a margem líquida ganhou 1,87 pp. Tudo certo aí, observação aqui em relação às margens, sempre olho nas margens, hein? Mas aqui os resultados todos com variações positivas. 2T24 para o 3T24, a receita subiu 5,7%, lucro bruto 12,3% a mais, lucro operacional 13,8% a mais e o lucro do período 57,5% a mais. E variações positivas aqui também nas margens, margem bruta ganhou 2,05 pp, margem operacional 1,88 pp e a margem líquida 2,48 pp. Tudo certo aí? Então atenção, observação aqui na margem bruta, margem operacional, base anual. Vamos ver detalhes aqui. DRE resumida 3T23 para o 3T24, a receita subiu 26,3% de 4,426 mil para 5,589 mil. Os custos aumentaram aqui 34,8%, bastante. Então aí, olho na margem bruta. Com isso, o resultado bruto subiu 13% de 1,721 mil para 1,944 mil. As despesas receitas operacionais, elas reduziram um pouquinho aqui, menos 0,3%, então fechou um lucro operacional 17,8% maior. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 3,6%. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 51,9% maior. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23 com lucro de 252.107 para 458.373. 3T24 ganha de 81,8%. E atribuído ao sócio, subiu 67,8% de 251.532 para 422 mil. Tudo certo aí? Então, olha aqui. Nos custos aumentaram bastante e a margem bruta aqui reduziu 4,11 pp. Vamos ver alguns indicadores aqui, então. Lucro por ação, últimos 12 meses, 78 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 11 reais, 82 centavos. E o PEL últimos 12 meses, 15,07. Um PEL aí na média da empresa, mas aí eu costumo preferir um PEL abaixo de 10, perto de 10, entre 5 e 10 aí, com momentos econômicos mais desafiadores. E o PSR está em 1,10 aqui, um PSR aqui aí, perto de 1. PVP 1,77. Estamos pagando 76,7% a mais, hein? Estamos pagando aqui 11,82 reais por uma ação que vale 6,69 de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltipla aqui 1,77, ação não está com desconto. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 11,7%. Um retorno mais interessante, na minha opinião, em torno de 15%, acima de 15%. Então, aqui a XSPL aí, ok, na média histórica da empresa, mas para os padrões atuais da economia aí, é importante observar este PL aqui, hein? Vamos ver aqui o valor de mercado, 23.876.000 com dividendos nos últimos 12 meses, 2,2%. Alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$ 25,748.000 com resultado operacional nos últimos 12 meses, R$ 6,073.000, está em 4,2 vezes aí, ok, um pouquinho elevado na minha opinião, mas sempre observar aí o nível histórico de endividamento de cada empresa. Então, nós observamos aqui um resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras bem elevadas aí, consumindo aí basicamente metade do lucro resultado operacional. Então, sempre olho na alavancagem. Pelo patrimônio líquido, está em 190,6%, observando uma dívida líquida de R$ 25,748.000 com um patrimônio líquido de R$ 13,510.000. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024, lá nos R$ 13,99, e agora em R$ 11,82, a ação vem perdendo 15,51%. Agora em 2024, observando os últimos 12 meses, ela estava em R$ 12,04 e vem perdendo 2,57%. Vamos ver aqui mais alguns números acumulados aí, nove meses, 2024, contra o mesmo período, 2023. A receita subiu 22,4% de R$ 12,718.000 para R$ 15,571.000. Ok, muito bom aí, receita subindo, porém, o lucro vem caindo, hein? Menos 10,4% de R$ 1,151.000 para R$ 1,030.000, a margem aqui reduzida de 9,1% para 6,6%. Então, atenção aqui, né? Redução aí no lucro, margem, mesmo com a receita aí subindo. Últimos 12 meses aqui também no acumulado, contra o ano completo 2023, 2023, a receita acumula alta de 15,1% de R$ 18,932.000 para R$ 21,785.000. E o lucro aqui acumula baixa, hein? Menos 7,1% de R$ 1,704.000 para R$ 1,584.000, a margem 9% para 7,3%. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.